Deixou E rapaziada e moçada do canal Cara Que lugar é esse Dez horas da manhã Eu vim colocar câmera de caça Botei o pio pra tocar Respondei o três Caralho doido E rapaziada e moçada do canal Bicho, esse é o lugar 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 Essa pegada aqui Engraçada Aqui é só uma Tá vendo? Como se fosse um em cima da outra Mas não tem Eu vou dizer Se ela deu Essa passada bem aqui Agora só deu três passadas E voou A bateria Descarregou Agora vamos fazer o principal Não tem mais como chamar Bora procurar um lugar Pra colocar a câmera de caça Ó Peguei essa estradazinha aqui Provavelmente é de gado Agora a gente vai entrar Você tem que ser malandro E marcar Ó Vou botar aqui quebrado Que eu sei quando eu vim É Foi aqui que eu entrei É aquela coisa Eu nunca vim aqui Primeira vez Ó O lugar sim é bom O lugar desse De barro de um pauzinho Desse também Ó Bem legal Tá vendo? Oi rapaz Grande galo Conhece o grande galo? Comi muito quando era pequeno Hum Pequena Amazena Ó O lugar desse aqui na sombra É bacana também Ó O lugar desse O lugar desse aqui é perfeito Cara Que é uma transição Entre uma área aberta Ali ó E uma área fechada Tem pouco mato Pra ver se a gente encontra Alguma coisa melhor Engraçado ó Uma coisa roeu Essa planta aqui Cara aqui tá tentador Eu boto ela daqui Filmando isso bem aqui Vai ser bem aqui mesmo Lugar limpo Entendeu? Que é um caminho Vocês podem ver Que é um caminho né Vou botar a câmera Bem aqui Dou uma camuflada Nela pra Ou eu posso botar Bem aqui também É até melhor Ó E fica bem Mais escondida Aqui a câmera Gente eu trouxe hoje Um milho E trouxe umas frutas também Né? A banana Pra ver se Aparece Alguma coisa Vai que a gente tem sorte Que aparecer Beber uma água aqui Com o ratô O ratô cuspindo bala Opa Aqui é bem legal Gente Preste atenção Eu vou jogar milho Aqui Ali e ali Você tem que jogar Mais milho Onde você vai botar A câmera né Olha o grangujizinho É o pior de cobra Granguji Ó Aqui tem um buraco Eu só tô com Só suspeito Por causa desse buraco Mas aqui é só aranha Que tem Pode ser que o bicho Fique desconfiado Por causa desse buraco Mas Bora testar Tinha esquecido O mesmo cartão De memória Que eu uso Aqui é o mesmo Daqui Essa bichinha Ela é semi A prova d'água Gente Mas eu boto As folhas em cima É só uma precaução Ó No lugar aberto Como esse É bom Se tiver jureti Elas vêm Vai ficar um ângulo bom Vai pegar Vai pegar tudo isso aqui Cuidado Quando for botar Esse remato Pra não ter perigo De descobrir A frente Da câmera Como eu fiz Daquela vez É milho pra nascer Aqui ó Joga sacola No mato Não A gente leva pra casa Essas frutas Essas frutas Eu não sei Nunca Nunca fiz isso Gente Eu vou deixar Elas abertas Aqui Não sei se funciona Assim né Pelo menos Não e rato Vai aparecer aqui Pra comer Não sei se tá certo Depois vocês me Corrijam aí Vendo o vídeo Se é desse jeito Que botam mesmo Que eu nunca fiz isso Não Pois é moçada Ó Joguei o milho Espalhei um pouquinho Pra lá Espalhei um pouquinho Pra lá Como vocês viram Joguei as frutas Aqui Não sei se vai colar Vocês vão me dizer Se tá certo Câmera tá aqui Ó Os sensores de movimento Dela são esses três Né Aqui a lente Ela como é 120 Ela vai pegar ó Pra cá E tudo pra cá Deixa eu quebrar esse gainho Vem aqui Ó Tudo que tiver aqui E pra ali O ângulo dela Vai ser mais ou menos Aqui Até aqui É um ângulo bom Essa bicha tem um ângulo Bem aberto Tá beleza Eu vou botar só uma Vou camuflar mais um pouquinho Ela Pra ficar mais Disfarçada Com muito cuidado Pra não botar as folhas Que as folhas vão murchar Que as folhas podem cair em cima dela E você perde A chance de ver alguma coisa Como eu perdi naquele vídeo E não sei nem que bicho Foi aquele Altas teoria da conspiração Mas Tá isso Bora só finalizar aqui Ligar ela E ir embora E daqui a umas duas semanas Tamo aqui buscando Tá beleza Pois Abração Um beijo na bunda Daquele like E é dois E é um beijo na bunda